Olá, muito bom dia a todos. E neste domingo a gente tem a satisfação de receber aqui na Band, Dr. Paulo José de Palma, que é promotor de justiça, secretário executivo da promotoria criminal de Taubaté, e que se faz acompanhar aqui do Dr. Paulo Rogério Baços Costa, que também é promotor e trabalha juntamente com o Dr. Palma. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Muito bom dia, senhor. Bom dia, obrigado pela oportunidade. A honra é nossa, doutor. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa, o nosso diálogo franco, comentando consigo o seguinte. O novo procurador-geral, Dr. Márcio Elias Rosa, pretende mobilizar a opinião pública, declaração dele nesses dias, na Folha de São Paulo, se não me engano, contra a chamada PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que restringe a ação do Ministério Público, tal como ela é hoje, e proíbe a investigação. O promotor não poderia mais investigar no caso da área penal. Como é que o senhor vê isso? Como os promotores, em geral, veem essa situação? A medida ou atuação do atual procurador-geral de justiça, do Dr. Márcio, é absolutamente legítima. Legítima? Legítima. Na verdade, não se compreende por que se pretende restringir os órgãos de atuação ou os órgãos de investigação. O que se tem é que, pela atual Constituição, as polícias não detêm o monopólio investigativo, de sorte que o Ministério Público também pode investigar. E, de tempos para cá, se pretende restringir, ainda mais agora, por meio dessa PEC. Nós achamos que os Ministérios Públicos de todo o país têm o direito de investigar e devem investigar. E que, em havendo mais órgãos investigativos, claro que a transparência acaba emergindo. Isso acaba resultando em benefícios maiores à sociedade. Por isso que eu concordo plenamente. Os promotores de justiça, obviamente, concordam plenamente com a ação, com a medida do atual procurador-geral. Dr. Palma, para que o nosso telespectador possa entender, de forma a ser muito clara, que é uma linguagem, enfim, muito específica, mas hoje a Constituição Federal permite que o Ministério Público atue na investigação, não é isso? O que se pretende, através da PEC, é exatamente coibir isso. Proibir que o Ministério Público adentre a investigação criminal, seria isso? Exatamente. Ainda hoje, já há policiais ou algumas polícias se posicionando contrariamente às investigações, embora a atual Constituição o permita. Para sedimentar a proibição, é que se fez a propositura da PEC. Pois bem. Agora, a polícia, muitos policiais, dizem que os promotores não conhecem os meandros da investigação. E isso gera distorções. O que considerar a respeito? Qual a opinião do senhor a respeito dessa colocação de alguns policiais? Na verdade, o que nós podemos dizer também, de nossa parte, é que a polícia não conhece os meandros da imputação pública, da acusação. O trabalho policial, Carlos, não é um fim em si mesmo. A polícia faz a investigação, remete essa investigação ao Ministério Público, ao promotor de justiça, que tem a incumbência constitucional de buscar a condenação do culpado junto ao Estado juiz. Ora, o trabalho policial depende claramente do trabalho do promotor de justiça ou do Ministério Público. E, às vezes, falta para o policial o conhecimento da imputação pública e da investigação, dos caminhos a percorrer nos vários tribunais. Nós temos esse conhecimento, nós detemos esse conhecimento. E nós acreditamos que sabemos investigar e que, de outra banda, podemos também trocar informações. A polícia tem muito a aprender conosco, assim como nós, promotores, temos muito a aprender com as polícias. Então, na colocação que o senhor nos faz, evidentemente, que a partir do momento que o Ministério Público possa continuar entrando, entre aspas, nas investigações, os senhores podem auxiliar para que essa peça seja mais primorosa, para que depois o juiz, no caso, possa aplicar a pena. Seria mais ou menos isso? Exatamente. O que nós temos que buscar em conjunto é a condenação dos culpados. Nós temos que diminuir o máximo possível os casos de impunidade. E esse trabalho conjunto vai nos conduzir a isso. Por isso que não se compreende esses motes, esses propósitos, esses desideratos voltados a restringir os órgãos de investigação. Quanto mais órgãos de investigação existirem, melhor para a sociedade, melhor para a justiça pública, melhor para a imputação pública. Por isso que nós achamos, repetindo, que esse propósito é absolutamente ilegítimo. Doutor Palma, o cidadão comum, quando percebe aí essas medidas dos advogados, medidas legais, mas que visam protelar determinadas situações do processo, às vezes o juiz tem que colocar em liberdade o cidadão, que todo mundo sabe que realmente é culpado, mas isso, via de regra, acontece por falha no inquérito policial mesmo, não é isso? E os promotores participando de maneira mais ativa, como tem feito atualmente, esse risco de erro até é menor, o senhor acha? Claro que sim. É a troca de informação, a troca de conhecimento. Nós precisamos aperfeiçoar o nosso trabalho. Não há mais lugar, Carlos Marcondes, para o amadorismo no combate à criminalidade. Eu acredito que em muitas ocasiões, ainda hoje nós somos muito amadores. Nós temos que aperfeiçoar. E como aperfeiçoar? Unindo propósitos ilícitos e legítimos. A polícia quer investigar e elucidar os crimes. Nós queremos colaborar com essas investigações. Além de elucidar os crimes, nós queremos obter o comando condenatório. Nós queremos, quando for o caso, obter a condenação dos culpados. E essa peça, quanto mais trabalhada, tanto pela polícia quanto pelo Ministério Público, mais força vai dar ao judiciário para agir como tem que agir mesmo. Seria isso? Exatamente. Eu acho que ambas as instituições têm condições de, juntas, obter facilmente, ou muito mais facilmente, as condenações. Doutor Palma, em termos bem objetivos, quais os interesses que movem essa PEC? Olha, Carlos Marcondes, é inegável que sempre que se procura diminuir, restringir, ou até eliminar órgãos de investigação, é óbvio que há propósitos escusos nisso. Eu não tenho outra compreensão da ocorrência. Parece-me que se alguém, pretendendo retirar do Ministério Público a faculdade de investigar, esse alguém sabe que nos moldes em que está, a coisa pode ficar pior. No fundo, os interesses que movem essa PEC devem ser aqueles que estão habituados com a impunidade e querem continuar com ela. Exatamente. Repito, eu não sei quem foi o autor da PEC, mas eu estranho. Toda pessoa que pretende combater a criminalidade, que pretende manter a moralidade pública, tem que ofertar ao Ministério Público, que é um órgão do povo, que é um órgão que representa o povo, que é um órgão que representa a pretensão pública estatal, o direito de investigar. Muito bom. Eu vou pedir mais um minutinho a todos, a gente vai para um breve intervalo e já volta. Continue conosco. Até já.